O novo show de Agildo Ribeiro no 6 e meia do Teatro Rival. Ele tá gostando do show, apanhar a forra não risca, senhora. Um show em homenagem ao precursor da Bossa Nova, tributo a Dick Parney. Dia de Janeiro, gosto de você. O 15º Salão Carioca de Arte. Noites com o Sol, o novo filme dos irmãos Taviani. Não sono riuscito a trovar aquilo que cerco, a più alta perfezione, sia interna che esteriore. Que vai bom, não? Escolta. Paulinho Motidazi lança o seu segundo LP, Moleque. Vem, abra a porta do teu coração, seja a musa da minha canção. Traz o perfume da flor Vem, pôs o teu jeito pra me conquistar Sinto firmeza no teu meu olhar Nele eu me inspirei, nasceu essa paixão Essa paixão E o perfil do polêmico diretor de teatro Gerald Thomas E há 40 dias atrás, se você me perguntasse sobre esse espetáculo Eu provavelmente te jogaria uma expressão Na cara, tipo Porra, me deixa em paz Some da minha frente O Caderno 2 está começando agora Os 5 anos, ele já colecionava discos de jazz Aos 14, já era correspondente da revista Billboard E há 12 anos ele consegue manter uma coluna sobre jazz Na tribuna da imprensa Isso é uma coisa inédita E além disso, ele também é correspondente de diversas revistas estrangeiras Ele, esse ano, está conseguindo uma façanha Ele conseguiu trazer o Luiz Bonfá pra gravar um disco brasileiro Eu quero que você diga pra gente, Arnaldo Como é que você conseguiu isso? Luiz Bonfá gravando um disco aqui no Brasil Em primeiro lugar, é bom esclarecer Que ao contrário do que se pensa O Bonfá sempre morou no Brasil E apenas por ter uma carreira direcionada pro mercado exterior Ele ficou com essa imagem de que até Vivesse fora, tivesse casas fora Mas não, ele sempre esteve aqui Mas gravava sempre pro exterior e no exterior Então o difícil foi conviver Foi conviver com o Bonfá Até o ponto de ganhar, vamos dizer, a confiança dele Para que ele aceitasse quase um desafio de entrar num estúdio brasileiro Porque ele é acostumado com um budget grande de gravadoras americanas Com uma qualidade técnica Que é muito superior aos nossos estúdios, sem dúvida nenhuma E não familiarizado mais até com músicos brasileiros Ele encarava essa gravação do disco como uma coisa até perigosa, né? Bom, ele ficava preocupado com a qualidade, né? Ele se surpreendeu? Não, ele se surpreendeu, obviamente, com a qualidade dos músicos Com a realização do trabalho que ele considera, inclusive O melhor disco que ele já fez E isso não é pouco, porque são 50 discos que ele já tem E agora, realmente, na parte técnica Ainda houve dificuldades sérias aqui Tanto que o disco foi mixado em Nova York Bom, e vai ficar um convite para quem está assistindo a gente Na próxima sexta-feira, dia 29 Às 7 horas da noite Na livraria Estrangeiro Então, o propósito básico do selo É trazer ao Brasil grandes nomes do jazz Até alguns brasileiros, como o Bonfá Que são mais conhecidos lá fora do que aqui E que nunca tiveram discos lançados no mercado nacional E, em contrapartida, levar músicos brasileiros De potencial internacional Para o mercado exterior Tendo lançamentos na Europa, nos Estados Unidos E no Japão Hoje, inclusive, eu já estou com um contato fechado Para a distribuição da gravadora lá E um disco já está pronto Que é do Claudio Rodits Tem um trabalho em andamento com o Eumir Deodato Esse já tem cinco faixas gravadas Vamos fazer um disco com o Paulo Jobim Em janeiro E outros projetos Obrigado